Oi, e aí? Já parou pra pensar que a ciência é pra todos, mas não é todo mundo que entende uma explicação científica? Agora, pra melhorar a divulgação de trabalhos, pesquisas e ações universitárias, nós temos o PIT acadêmico. O PIT é uma técnica de diálogo curta e objetiva. É usado como apresentação, vídeo de vendas ou explicações de modelos de negócios. Essa mesma técnica pode e deve ser usada no meio acadêmico, criando breves apresentações em vídeo que despertem o interesse e a curiosidade no público. Pra isso, questões e termos técnicos devem ser deixados pra um outro momento. O vídeo de um PIT acadêmico deve ter uma cara de bate-papo, indo direto ao ponto mais interessante da conversa, sempre usando a linguagem informal. A ideia é apresentar o trabalho pelos pontos de valor, aqueles que fazem a diferença na vida das pessoas, sejam elas da sua área ou não. Isso tudo de forma simples e vibrante, como a ciência deve ser. E aí, vamos ao PIT acadêmico? Comece o seu PIT acadêmico dizendo o seu nome e sua área de pesquisa. Depois, fale o título da pesquisa ou do artigo. Isso já diz muito sobre o seu trabalho. Em seguida, cite quem coordenou o projeto e o pessoal da equipe, se tiver mais alguém envolvido. Agora, ao falar do objeto de pesquisa, seja objetivo e evite termos técnicos ou complicados. Diga o porquê da sua pesquisa ser tão importante. Assim, quando falar dos resultados, as pessoas entenderão como a sua pesquisa influencia o dia a dia da sua área. Sempre de forma descontraída, como em uma conversa. Para finalizar, deixe claro quais os campos de estudo influenciaram sua pesquisa e como ela pode motivar o conhecimento geral, outras áreas e até o mercado. Agora, é só convidar as pessoas a conhecerem mais e fazer um agradecimento a quem assistiu. Citando, afinal, a universidade e quem mais te ajudou a realizar este ótimo trabalho. Quer um exemplo? E se eu fizer um PIT do que é o PIT? Vamos lá? Oi, meu nome é Letícia e eu sou jornalista na assessoria de comunicação da Univali. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o PIT acadêmico. A melhor forma para que todos entendam a sua grande ideia. Este trabalho contou com os esforços coordenados da Agência Canguru, Agência Experimental de Comunicação da Univali, a ASCORG, que é a assessoria de comunicação da Univali e da Univali TV. O objetivo do PIT é popularizar a ciência nossa de cada dia, simplificando explicações e divulgando ao máximo nossas ideias. Afinal, se a pesquisa serve para ajudar a vida das pessoas, nada mais justo que elas saibam, compreendam e se interessem pelo que fazemos. O resultado dos nossos esforços é este vídeo que você está assistindo agora, além de outros materiais que professores e alunos estão recebendo para aprender a divulgarem seus trabalhos. Esse formato, chamado PIT acadêmico, ensina alunos, cientistas ou pesquisadores a sintetizarem suas ideias, facilitando apresentações rápidas, participações em seminários, simpósios e outros eventos acadêmicos. É um belo upgrade no resumo e ainda populariza o entendimento da ciência. Assim, o modelo de PIT, que vem lá da área dos negócios, ajuda a ampliar o alcance social dos nossos estudos. E o que é melhor? Inspira o surgimento de novas mentes curiosas. Viu como é fácil? Agora é sua vez. Fique ligado nas nossas dicas e comece a divulgar suas ideias. Mas como eu faço a gravação do meu PIT acadêmico? Será que eu preciso de algum equipamento específico? Calma, é possível gravar um bom PIT em casa. Vou mostrar para você. Primeiro, crie o seu roteiro, resumindo suas ideias conforme os tópicos que mostramos agora há pouco. Se quiser treinar a fala, não faz mal. Pronto para gravar? Procure um ambiente silencioso, sem ruídos e com fundo legal. Para evitar o eco, prefira locais abertos, como uma varanda. Ou que tenham móveis, como um escritório, um quarto ou uma sala. Lembrando que este ambiente também deve ser bem iluminado. E você deve se posicionar de frente para a luz, evitando sombras no seu rosto. Posicione o microfone perto da sua boca. Pode ser o fone de ouvido do seu celular. Ele vai te ajudar muito. Iluminação e áudio, ok. Agora é hora de posicionar a câmera ou o seu celular. Seu equipamento deve ficar sempre na posição horizontal, deitado. Se tiver algum suporte, ótimo. Se não, tudo bem. Você pode improvisar com livros, fita adesiva. O importante é que a câmera fique estável. Para mandar bem no enquadramento, posicione a câmera na altura dos olhos, com a postura ereta, como em toda boa conversa. Caso fique difícil de lembrar todos os tópicos, pode fazer uma colinha e deixar perto da câmera. Neste caso, a colinha é permitida. Agora é só apertar o REC e, depois que terminar, conferir se deu tudo certinho assistindo o seu conteúdo. Tomara que tenha gostado das nossas dicas. Esperamos o seu vídeo em breve, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.